O Jornal Negritude Bacaria Oi, tudo bom? Como é que está aí a parada livre? Como é que está? Viu teu discurso muito forte contra essa onda de conservadorismo no mundo com a eleição do Trump? Como é que está vendo aí essa resistência dos setores libertários da sociedade brasileira? Eu estou vendo com muito otimismo A luta da juventude, a luta das mulheres, a luta dos LGBTs, dos negros e negras Que não vão aceitar a tentativa desses senhores conservadores De acabar com os nossos direitos E ao mesmo tempo tentar controlar o avanço da luta pelas liberdades democráticas E eu acho que as lutas nossas têm sido a ponta de lança nessa resistência Os LGBTs já são 20 anos que essa parada acontece O calendário oficial de Porto Alegre, 9ª marcha lésbica, 20ª parada livre Nós temos jovens que ocupam escolas, universidades Contra a PEC 241 ou PEC 55 agora no Senado Que congelam os gastos públicos Nós temos as mulheres que fizeram uma verdadeira primavera feminista no ano passado E eu acho que é necessário ter muita unidade Dessas lutas para que a gente possa derrotar muitos conservadores E aqueles que querem aplicar esses planos de ajuste contra a classe trabalhadora Fernanda me diga uma coisa, essa questão da homofobia Ela é muito forte e ainda no Brasil não existe uma lei contra essa questão da homofobia A gente sabe, tanto homossexuais femininos, masculinos, héteros, bi e tal Eu sofro preconceito de todas as formas, inclusive nas redes sociais, na internet Os deputados do PSOL têm pensado no projeto de uma lei contra a homofobia Como já tem a lei do racismo, né? Uma lei semelhante para a homofobia Eu acho que é bem importante dar para mim isso no Código Comunal O crime de LGBTfobia, homofobia, transfobia, lesfofobia Porque isso ajuda a inimir esses homofóbicos, LGBTfóbicos Que ainda hoje atacam a população LGBT Nós temos o nosso deputado Jean Willis Que tem sido o primeiro deputado federal Declaradamente assumido, defensor das bandeiras LGBT Tem sido muito atilante nessa luta no Brasil inteiro Nós temos muito orgulho do mandato do Jean Willis E ao mesmo tempo somos todos defensores das bandeiras que ele defende Porque infelizmente ele tem sido alto também dos ataques dos haters na internet Nós precisamos de uma corrente de solidariedade e de defesa do Jean E de todos aqueles e aquelas que lutam pelo direito da população LGBT Até a apresentadora, eu não me recordo o nome agora da parada Falou na questão dos transexuais negros que sofrem discriminação E pelo outro vítima, por isso um ataque e um antifóbico E nós vivemos com um país que é campeão de LGBTfobia A cada 27 horas de LGBT assassinato por uma escola, por um centro de escola Não é necessário ter política assim de combate a LGBTfobia E a pessoa respondeu também de incluir nas escolas uma educação para a diversidade De defender bandeiras extremamente democráticas na defesa de todas as famílias De defender uma série de lutas que precisam que se avancem para que a gente, de fato, garanta os direitos da população LGBTfobia Até nós iríamos entrevistar e não conseguimos na outra vez que viemos aqui E temos essa oportunidade Como é que você avaliou essa sua reeleição com ampla margem de votos? Como é que você avaliou essa sua reeleição? Eu fiquei muito orgulhosa, muito orgulhosa E ao mesmo tempo com muita humildade Com muita humildade eu quero agradecer O reconhecimento da população de Porto Alegre As nossas lutas, do nosso mandato As bandeiras da Luciana Gein, que foi a nossa candidata prefeita Do Pedro Ruas, que foi a nossa candidata prefeita Os que lutam pelos direitos das mulheres Os que lutam contra o aumento das tarifas Então eu vejo que isso também nos fortalece para as lutas que virão Muito obrigado!